O ministro de Minas e Energia está no Amapá acompanhando os trabalhos de restabelecimento da energia e assegurou que o Estado volta a ter carga máxima na semana que vem. Márcia Fernandes traz os detalhes pra gente. Olá Márcia, bom dia. Oi Manuela, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha Manuela, é isso mesmo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, está no Amapá. Ele viajou pra lá ontem exatamente pra confirmar, pra acompanhar de perto os trabalhos de restabelecimento de energia no Estado. Olha, o fornecimento de energia começou a ter problemas no dia 3 de novembro, quando um transformador pegou fogo. Depois disso, esse transformador foi consertado e a energia foi restabelecida em 70% do Estado. Mas houve um novo blackout no início dessa semana e isso afetou mais uma vez o fornecimento de energia elétrica. Esse blackout está sendo investigado. Desde então, as cidades passam por um racionamento de energia e o governo federal contratou 150 megawatts. de uma usina termoelétrica, mais uma vez, desculpa, exatamente para suprir a demanda de energia. Essa energia elétrica começa a chegar nas cidades a partir de amanhã e segundo o ministro Bento Albuquerque, no dia 26 a energia, a carga vai estar totalmente reestabelecida. Vamos ver. Como foi no final de semana passada, que já teve uma melhora no fornecimento de energia, acreditamos que no sábado agora isso progressivamente vai ser aumentado e até o dia 26 a população do Amapá terá energia de volta à normalidade e com bastante segurança energética. Vamos ao passo para a semana regнем já. Vamos lá.